Tá chegando aqui ele, o cara do jogo, hein? Adson, nome do jogo, que dia que você tá tendo hoje? Deve ser um dos dias mais especiais da sua carreira. Fala aí o que você tá sentindo ter feito dois gols. Muito feliz, né? Pela oportunidade de representar esse clube. Fizemos o que o professor Silvio tinha pedido pra gente nos treinamentos e graças a Deus a gente tá podendo sair com o resultado positivo nesse primeiro tempo. E o UO foi pra quem? Minha família, que sempre me ajudou, meus amigos. Obrigado ao Adson, Natália.